Hoje vamos começar os trabalhos cedo, 6 horas da manhã agora, sol, já está brilhando e vamos adubar hoje nossa plantação aqui, adubar as beterraba e talvez os pezinhos de alface. Vamos ver o nosso trabalho do dia, vem com nós! Música Esse é o 2530 né Cezé? 15 2515? 15, esse é o último reforço, cobertura. Depois disso não vamos mais adubar? Não. Música 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 Seu Zé optou por ele ficar adubando lá e eu vou carpeinar aqui ó, empatou dia esse canteiro aqui, porque amanhã chega nossa alfaça, nossas mudas vão chegar toda manhã, depois do meio dia. E tem que estar tudo limpinho aqui, achar um espaço aqui para a gente mandar essas mudas para a terra. Música 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 Hoje o trabalho não vai ser nada fácil hein, bora pro segundo canteiro. Música 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 Bom que hoje o trabalho rende. Música 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 Música